Preciso desse amor Seu amor é o sol Seu amor é o sol Tu é teu paraíso Quem sabe diz comigo assim, né? Olha aqui o pai Comigo sempre Fica comigo E agora é só parar pra conversar Eu sempre vou parar pra conversar E a vida é assim Comigo sempre Agora é só parar pra conversar Comigo sempre Seu amor é o sol Seu amor é o sol Seu amor é o sol Seu amor é teu paraíso Quem sabe diz comigo, vem! E eu parei de viver Comigo sempre Fica comigo Comigo sempre Fica comigo E agora é só parar Eu sempre vou parar pra conversar A vida é assim Comigo sempre Comigo sempre Eu sempre vou parar para conversar Eu sempre vou parar pra conversar Eu sempre vou parar pra conversar Obrigado.